lembrei de uma coisa aqui né faz tempo que eu não faço durante minha viagem no México eu não joguei geogas né eu estou aqui estou desatualizado de geogas né Cid agora que você tá desempregado aceita uma pirâmide no começo uma pirâmide no começo no começo do que uma pirâmide bom bora lá fazer um multiplayer aqui entendi opa mudou mudou de novo aqui em toda hora o geogas tá mudando de design né eu vou para o novo novo bora lá chat categoria no movie não podemos andar temos que ganhar dos gringos aqui no geogas vamos lá e é americano e o que que é isso aí o cara tem uma um negocinho diferente opa 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 tá não pode andar não tá fácil não hein tudo branco tudo branco carro um pouco mais velho cara muita fiação não deve ser país de primeiro mundo agora tudo branco aqui tá uma placa vocês conseguem chegar aqui nem fudendo né para pelo menos a gente descobrir a letra não então a gente fala no Brasil não acho que esse poste não seria Brasil o cara vou arriscar para cá tá Monte Rei no México toma o porto rico e ele acertou e o meu nomei e porra já perdi como é que o cara sabe de algo que eu não sei ah não para aí aqui eu não faço a menor ideia e tá difícil hein vamos ver o cara acho que é Suécia na verdade né vamos vamos chat vamos chat vamos chat tá 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 só que tem gelo né só que o gelo e lá a casa aqui é casa americana não é não e agora Aí recuperamos, recuperamos o game, recuperamos o game, tá, opa, opa, cara, esse aqui pode ser Brasil, hein? Não pode não? Pô, esse aqui eu arrisco, esse aqui eu arrisco um Brasa. Aonde? Aonde no Brasa? E aí? Minas Gerais? O chat tá em Minas. Vamos pra Minas então, bora. Eu botei meio pra esquerda pra não ficar muito longe do Mato Grosso aqui, né? Hum, México. México? México, sul do México, mas tudo bem, fica mais perto. Opa, esse aqui ele vai saber, chat. Esse aqui a gente tem que acertar, hein? Ih, esse aqui é cheio de macete de viciado. Ó, essas linhas tudo aqui, os caras sabem só de... Aqui... Aqui... Celeiro... Cara, tô jogando pra cá aqui também, viu? Tô jogando meio pra cá. Esquerda ou direita, chat? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Acho que tá pra cá, ó. Ó, vou arriscar aqui, bora. Ah, a direita. Mamamos. É, Canadá, Estados Unidos, se você erra o lado e o outro acerta, ferrou, né? Vamos lá, mais uma, mais uma. Mamamos. Vamos tentar agora contra um cara do Reino Unido. E ó, mostrou essa plaquinha pra mim, eu não sei o que é isso ainda. Dois. Opa. Opa. Tá. 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 Cara, eu acredito... Placa vermelha? Eu tô jogando meio pra cá. Vamos. Vamos ver. Será? Tá bom, tá bom. Quer dizer... Tá ótimo, ele não jogou. Ficou em... Tá em choque, irmão? Tá em choque? Ele não jogou. Zerou. Tá. Peraí, isso aqui a gente tem que ir bem, hein, chat? Se a gente estourar nessa daqui, já é meio caminho andado. Ó, parece um leste europeu. Os telhados são bem coloridos, né? Se pá, algum lugar de neve. Ó, tem um lado aqui, ó. Isso aqui é leste europeu mesmo, com neve. Vou arriscar uma Ucrânia. Na verdade, uma Romênia. Vamos ver. Ah, era a Rússia mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tamo na frente. Bora. Peraí. Tá. Opa. Cara. E. E3, isso aqui, hein? E. Cara, eu tô aqui. Eu tô pra onde que eu tô? Ó, eu, 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 o chat tá pro Brasil? Vocês tão pra Pernambuco? Cara, sinceramente, eu tô pra cá, ó. Eu tô pra cá. Eu não tô pra Brasil, não. Vocês vão me deixar, ó. Eu acho que não é Brasil, não. Eu vou jogar pra cá. Se for Brasil, vocês vão me matar. Mas eu vou jogar pra cá. Desculpa. Aquele E no chão, tá me trazendo pra cá. Vamos ver. Ó, nem fude... Nem fudei. Que pariu. Que pariu. Mamei total. Nossa, que tripé. Perdi no meu próprio país. Que vergonha. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. É, é. Vamos, gente. Ainda tamo no game. Ainda tamo no game. Opa. Opa. Estados Unidos. Lote 7. Pla... Plat... Plat... Plattsberg. 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 Plat... Peraí. Placa amarela. Ué. Tamo... Ué. Ué. Placa amarela. Casinha americana. Cara, eu... Plattsberg. Plattsberg. Acho que é pra aqui, pra direita, né? É pra Nova York, Plattsberg? Deixa eu ver se a gente acha. Plattsberg. Acho que é melhor jogar rápido antes que ele... Que ele jogue. Pip. 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 Ah, ele jogou. Ele jogou. Ele jogou. Tá bom. Foi tranquilo. Nada de mais. Duplo dano agora, hein? Duplo dano. Opa. Opa. Tá. Isso aqui tá uma mistura de... Suíça. Suíça com... Com alemão. É... Tá pra cá isso aqui, hein? Isso aqui, ó. Pode ser uma Áustria. Pode ser uma Suíça. Eu vou jogar no meio termo, ó. Eu vou jogar na Áustria, mas eu vou jogar pra esquerda. Vamos ver. Vou jogar pra esquerda pra ficar meio perto da Suíça. Vamos. Vamos. Era a Suíça com a Alemanha mesmo. Era aqui. Beleza. Ganhamos. Ganhamos, gente. Vamos. É, fazia tempo que eu não jogava, né? Apesar do meu erro quase imperdoável de cair Brasil e eu errar. Pelo menos recuperamos ali e saímos bem. Uma vitória, uma derrota. Que a derrota também foi speedrun, né? Nem conta. Cid, a plaquinha são as novas divisões. Ah, são 10 divisões e toda semana fecham o ranking semanal pra ver quem sobe ou desce. Ah, olha aí os geoguezeros aí do chete, né? Tá aí. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.